Oi, a gente tá aqui na volta do ônibus, a galera numa puta agitada, eu vou mostrar, peraí, Charlie, Prazer, 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 é vídeo velho, menina, Gisele, pra variar em todos os vídeos, Moleca, teve a dança de axila, as festas do pijama, gente, oi, 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 o da risada, da risada agora sou eu a minha, a minha, a minha eu tô caindo na manga olha lá, olha lá vai lá ela vai surgir ela vai surgir passos na escada vai vai tá filmando coisa muito inteligente tô filmando tô fazendo propaganda da câmera uma galera bodeada gente comentário sobre imersão nossa que risco de comentário vai 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 comentário sobre imersão ralou bastante né tomou sorvete na hora que não podia eu sei chega porque eu tô ficando tonta não consigo olhar pras pessoas e ir pra caninha filme clodão vivo comentário sobre imersão só do céu é igual a dela né claro gente uma vez por imersão tá bom né olha aqui ó, quem cuidou da gente na imersão cuidou ficar brincando de verdade eu desafio comentário sobre imersão o o o o o o comentário sobre imersão amigo nossa ele não dá entrevista sem o advogado do lado olha o casal 2008 casal hotelaria galera domingo professora comentário sobre imersão o que você achou da gente obrigado nossa olha todo mundo oi excelente excelente nossa típica de que trabalha na hotelaria né que ria o tempo todo né claro vocês foram ótimo certeza pra nós é um como é que fala prazer lógico obrigado bom volte sempre claro deixo aqui meu adeus tá tremendo tá tipo mal de parkinson beijo galera só que eu quero falar só que eu quero falar